Galera, você acha, mano, que um novo Corvette T8 Stingray, beleza, da Chevrolet, com 495 cavalos, ganha, mano, de um carro que já foi considerado o carro mais rápido da GM? Vamos testar agora pra vocês. O primeiro Corvette que a gente tem aqui, mano, é o Corvette Stingray, a oitava geração, o primeiro carro da GM com motor central, beleza? Ele tem uma faixa de preço de 60 mil dólares, mano, e esse Corvette conta com um motor V8 aspirado, de grande deslocamento volumétrico, de 6.2 litros, beleza? Com 495 cavalos, associado sempre com uma caixa de dupla embreagem de 8 marchas, beleza? Infelizmente, pra essa criança, não tem mais câmbio manual, é isso mesmo. Vamos dar uma entrada aqui pra mostrar pra vocês o ronco da criança, porque ele tem hoje um fortíssimo candidato, viu? Vamos lá. Ó, o interior bem bonito, por sinal. Se liga só. É, rapaz, a coisa tá séria. Vamos ligar. Eita, nossa senhora, que coisa linda, rapaz. Ó. V8, tão aspirado aí pra vocês, mano, com muita vontade. Eu acho que esse carro aqui promete hoje no racha, hein? Agora vocês vão ver o rival dele. O rival dele, mano, é mais ou menos um Corvette também, só que esse aqui é o Z06, beleza? Esse aqui conta com 6.2, mano, V8 Super Charge, de 659 cavalos. Esse Z06 foi a versão mais potente já feita pela GM, mano. O esportivo chegou em 2015 nos Estados Unidos a partir de 78.995. Então, além dele ser mais caro que o Stingray 2020, ele ainda é um pouco mais potente. Galera, então vamos mostrar pra vocês aqui o interior dele, beleza? Vamos dar uma ligada aqui, o interior dele bem bonito. Ó, também, por sinal, não fica pra trás, tá? Ó, não é porque o Stingray é mais novo que fica pra trás e não fica não, tá? Vamos lá, vamos dar uma ligada. Eita, também tem um motozão, hein? Esse aqui é o contrário do Stingray, tem um Super Charge, é maneireca. Agora a gente vai ver na íntegra isso, num quarto de milha, numa arrancada e depois os dois potentes. Conto muito com o joinha de vocês, partiu. Estou chegando aqui, mano, num quarto de milha pra vocês. Hoje, infelizmente, não tem volante, porque aconteceu um probleminha grave no meu, no meu, vamos dizer assim, no meu PC, tá ligado? Aí tivemos que fazer aqui algumas mudanças, mas no próximo vídeo já vai estar funcionando. Ó, se liga no ronco. Eita, chegamos aqui do lado da criança, hein? E aí, mano, como é que tá? E aí, Fê? Vamos fazer tu vender isso aí. Não vai nada, vai nada. Vamos lá, então. Conta aí, Roy. Vamos lá, então, Tony, daquele modelo, hein? Pesadão. Conta aí. Ó, vamos lá. Um, dois, três. É, papai. Ih, rapaz. 495 cavalos. Ó, o que é isso? Tchauzinho pra você. Ai, rapaz, mas tá assim mesmo. Vamos de novo? Acho que a culpa é minha. Vou tentar ir na câmera de primeira pessoa, como nós não estamos com o volante hoje, rapaziada. Vou tentar dar essa moral aí pra vocês, ó. Eu sei que vocês gostam pra caramba. Eu dei vacilo demais, mano. Meu PC aqui entrou vírus. O povo tentou hacker o escambau. Mas tá malento. Conta aí de novo, Tony. Ó, um, dois, três. Eu acho que eu fiz caquinha, hein? Não, fiz bom, fiz bom. Eu acho que não. Ganhei. Ganhou não, mentira. Ganhou não. Ganhou não, hein? Ganhou não. Deixa aí nos comentários aí, mano, se ele ganhou ou não. Eu tava trocando de câmera e nem vi. Vem cá, vamos lá resolver essa parada agora no retão. Pra ver. Pô, mano. Queria estar de volanteira aqui, viu, velho? O que vocês acham, galera? Comentem embaixo. Vocês gostam do vídeo sem o volante ou com o volante? Comentem aí nos comentários. É, não tem onde comentar não, né? Eles vão comentar na descrição? Não tem, né? Complicado. Meio complicado. Eu tô achando que o Stingway mais novinho vai tomar, hein? Não sei não. Toda aquela aceleração sua ali, mano. Tem 159, velho? É muita diferença, mano. Muita diferença. Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. É, mano. Esse aqui, por ser motor central, eu acho que o equilíbrio dele de arrancada é melhor, hein? Não sei não. Conversando a bobrinha, viu, gente? Tô enrolando. Isso não é especificado, não. É isso, não é especificado. Caramba. Não se baseia muito, não. Não se baseia no que eu acabei de falar aqui, não. Que dá ruim. Ó, 250, bati. Ô, batando a 250, mano. Fala logo hoje. Hoje eu tô caquinha. Quantos quilômetros por hora você tá aí? 310. Eu tô 275 com a vontade, mano. De deitar na cama e dormir. Ó, não. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. 291. 293. 97. 340. 340. Caramba, mano. 340. Eu tô 310 agora. É, mano. Foi embora. Pra que humilhar. Hã? Pra que humilhar? Pra que humilhar, mano? É. T8, mano, não deu conta, não. T8 original não dá conta do Corvette, não. Agora é que nós vamos ver. É, acho que original, mano, ele tomou benga. Até que numa arrancada deu bão. Mas vocês acham que agora, turnado, ele vai dar conta? Vamos ver agora. Galera, agora de 495 cavalos, a gente foi pra 1146. Reduzimos o peso em quase 400 quilos. E agora nós vamos ver o que é que pega. Quase 400, não. 300 e pouquinho. Mas é nóis. Vambora. O Corvette do Dark, a galera, pegou 1145 cavalos agora também. Só que tá mil a mil. Agora tá mais pareado, né? Do que o original. Vamos ver agora o que é que dá, né, pai? Conta aí, Tony. Ó. Ah, galera, e o motor central, que eu tinha falado que era valela, o Tony puxou aí a capivara e deu certo, né, ô Tony? É funcional o que eu falei, viu? É fundamento verídico, venérico. E o Corvette Z06 toma um pau, já é gostoso. Vamos lá, vai tomar outro. Ou não? Ô, Nen. Vamos ver hoje. É, rapaz. Mas aí que tá, né? O cara tem dinheiro pra gastar pra comprar um Corvette desse aqui, tunar, que é original. Toma, benga. Mas vamos lá. Conta aí. Tá pneu demais, né, velho? Eu joguei terceira logo numa vez, que aí resolve. É. 2x0 na arrancada, papai. Sem muito o que fazer, hein? Muita pressão psicológica. Só no Finex Ving. É... Sei não, hein, Dark? Sei não. Ó, galera, se vocês acharam bonito o roteiro que a gente fez agora no começo do vídeo, foi o meu querido Dark que escreveu, viu? O crédito todo pra ele. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu posso fazer mais assim, né? Eu... Mano, o vídeo só não ficou completo por causa do volante, mas tá valendo. Vamos lá. E agora, meu irmão? Agora é a negra, hein? Conta aí. É. 1, 2, 3. Nossa, esse motor central faz a diferença mesmo, mano. Olha. Nossa senhora. É muita. E você tá catando pneu até agora. Catando pneu, velho. Agora é quase um 4x4 esse aqui, mano, que é o motor central, velho. É, agora eu quero ver uma coisa. Quero ver se você vai buscar. Exatamente. Porque assim, final, aquele Corvette ali, gente, tem muito. Não é pouco, não. Vamos lá. Estou aqui, mais um dia, sobre olhar sangue na Rodovegea. 400KM e agora... 407, 408, 410. Rapaz, eu não mexi na relação de marcha dele, tá? 380, 390. Portano? Não, não. Ah, tá. Aumentando. 420 aqui. Ih, não vou conseguir buscar, não. Não busca, não? Não, busca, não. Não busca! É, galera. Então, assim, tá empatado, né? Original e tunado. O que é que vocês levariam pra casa? O Z06 ou o Z8, que é essa beldade aqui? Tem alguns youtubers que tem, né? Os dois. O Corvette, o que o Darktire, eu acho que o Mike021 tem um vermelho. Esse aqui, eu acho que quem tem é um Resende, não é isso? Então, manos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo volta aí com tudo aí que tem direito. É porque deu problema no PC. E é nóis. Valeu e fui.